Terça-feira à noite aqui no acampamento Lula Livre, o acampamento está cheio. Muita gente aproveitou o fim do expediente para vir aqui, demonstrar apoio ao Lula, demonstrar apoio aos movimentos que estão aqui acampados, trazer suas doações, muitas caravanas chegando de todo o estado. Agora há pouco a gente teve um sarau, uma batucada do pessoal da juventude, mas o dia começou com uma notícia bem desagradável. Nove governadores de cinco partidos diferentes estavam aqui para visitar o ex-presidente Lula e tiveram a sua visita impedida por uma decisão da Justiça Federal do Paraná. Essa tentativa de manter o Lula isolado não passou batido. O governador Flávio Dino do Maranhão, que é do PCdoB, que tem uma vasta experiência como juiz federal, disse que essa proibição fere a lei de execução penal, além de escancarar a ilegalidade que tem se tornado infelizmente prática no processo e na perseguição judicial contra o ex-presidente Lula. Hoje à tarde, os deputados da bancada do PT, com o apoio dos partidos de oposição, resolveram trancar a pauta do Congresso, ou seja, não vão deixar que nada seja votado até o final da semana. Isso é uma forma de denunciar a prisão política do ex-presidente Lula, bem como a tentativa de tramitação de algumas matérias que precisam ser mais bem debatidas pelos parlamentares e pela sociedade. Agora à noite, o pessoal está aguardando a chegada da Bela Gil. A apresentadora está vindo para cá para trazer um pacote de alimentos para doar para os moradores aqui da região e para o pessoal aqui do acampamento. Essa é uma forma não só de fortalecer quem está aqui, mas também de agradecer àqueles moradores que estão aqui e que demonstram hospitalidade em relação a nós. Amanhã de manhã, como todos os dias, o pessoal acorda, toma seu café e vai ali para a esquina gritar bom dia para o Lula. Quem vai estar aqui engrossando esse poro é o Guilherme Boulos, que fica por aqui para participar de uma assembleia. Mais à tarde, a gente vai ter advogados e juristas de renome internacional que estarão aqui para debater todas as ilegalidades, todos os problemas jurídicos relacionados ao processo de Lula e que escancaram o fato de que se trata de uma prisão política. É a primeira prisão política desde a reabertura democrática do Brasil. Existe a expectativa da chegada de 6 mil pessoas amanhã. Por conta disso também, o pessoal aqui do movimento está pedindo a doação de alimentos e produtos de higiene, papel higiênico, sabonete, que sejam trazidos até aqui. Daqui a pouco, então, o pessoal vai se preparando para encerrar o dia, todo mundo permanece aqui e daqui a pouco nós vamos desejar boa noite para o Lula que dorme ali, porque onde quer que ele esteja, a gente vai estar junto.